Caminhoneiro é encontrado morto em estrada vicinal no Pará. A Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, no sul do estado do Pará, investiga mais um crime de homicídio na cidade repleto de mistérios. No último sábado, dia 20 de abril, o corpo do caminhoneiro José Antônio Bizarrias, de 35 anos, foi encontrado em uma área rural do município, com várias perfurações características de arma branca. Segundo informações policiais, o corpo do caminhoneiro foi encontrado já sem vida, numa estrada vicinal na região do distrito Rio Vermelho, localidade também conhecida como Gogó da Onça. O cadáver estava próximo do caminhão que trabalhava no transporte de grãos, principalmente soja, de vários municípios do sul paraense, para o porto de Barcarena, na região metropolitana de Belém. Segundo informações de populares, José Antônio era morador da cidade de Jacundá, sudeste do Pará. A polícia suspeita que o crime tenha sido cometido por mais de uma pessoa. Não foi informado se os criminosos subtraíram pertences da vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Xinguara, através de inquérito policial. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Xinguara,